Você sabe o que o Keres vende? Produtos? Atendimento? Facilidade no pagamento? É, nós vendemos isso. Mas antes de qualquer coisa, nós vendemos sonhos. Porque foi assim que nós começamos. De um sonho. Quando o Sr. Raulino e Dona Zita abriram o armazém de secos e molhados. Um sonho que cresceu, que se multiplicou e fez do nosso nome sinônimo de realização. A nossa marca tem uma tradição forte no mercado. Mas só a tradição não basta. Porque o relacionamento com a nossa gente se baseia em um comprometimento muito maior. A confiança. É a marca que está mais presente na vida das pessoas. Keres. Uma loja feita de famílias. Inclusive, a sua.